Essa derrota 4 a 0 e essa despedida, não é mesmo com os objetivos públicos. Goiás da Série A do Campeonato Brasileiro, Copa Sina-Americana ano que vem, mas o torcedor que veio aqui merecia uma despedida melhor. Ah, sem sombra de dúvidas, o Goiás jogando em casa ele sempre tem que estar dando conta do recado, ele tem que jogar de igual para igual e infelizmente tivemos uma tarde ruim, não reflete o trabalho nosso da temporada, os objetivos conquistados da temporada, infelizmente a gente teve um resultado muito negativo, mas nada pago o que a gente fez. Acredito que agora descansar foi um ano desgastante para todos, mas o Goiás atingiu seus objetivos da temporada e é isso que importa. Então, agora é, passou, esse jogo passou e aproveitar as férias e descansar que quem volta precisa estar bem e quem vai para outros lugares, a gente tem que desejar todo o sucesso do mundo, porque o futebol não acaba aqui, esse ano é apenas uma pausa para o ano que vem, um recomeço para todos. Nicolas, é o último jogo da temporada, mas que lições vocês podem tirar dessa derrota já levando para o ano de 2023? Eu acredito que o Goiás, o São Paulo tinha seus objetivos hoje, é uma equipe muito forte, então a gente tem que saber que dentro da nossa casa a gente não pode falhar como falhamos, coletivamente assim falando, porque do outro lado tem jogadores de qualidade e a partir do momento que aparecem as oportunidades, eles são competentes o suficiente para concluir, fazer gols, então a gente tem que saber que não pode dar esse tipo de mole em casa. Nicolas, no vestiário ali, e o Jair com vocês? Se despediu, deu boa sorte para cada um? Houve já uma despedida do Jair junto ao elenco? Eu acho que como todos, foi um discurso de final de temporada, um discurso de férias, de boas férias, eu não sei em que pé está a conversa dele com a direção, mas foi uma despedida para todos, tanto de companheiros, a gente não sabe quem permanece, a gente não sabe quem fica, tanto de comissão como de atletas, então, excepcionalmente os atletas que têm contrato, a gente não sabe quem permanece, mas é como eu falei, é um final de temporada, sempre ruim, a gente cria um grupo legal, mas está todo mundo precisando de uma férias, está todo mundo precisando descansar, inclusive acho que vocês também, então a gente vai aproveitar bastante. Ô Nicolás, você tem contrato com o Goiás para o ano que vem, e talvez uma grande conquista do time Esmeraldi nessa temporada é a volta para a Sul-Americana, eu queria saber de você, porque esse ano deixou algumas lições, por exemplo, o Atlético chegou longe na Sul-Americana e foi rebaixado, o Ceará, uma ótima campanha na Sul-Americana e rebaixado também, você acha que para jogar bem o brasileiro e a Sul-Americana no ano que vem, o Goiás vai ter que investir bem e montar um grupo muito forte? O Goiás precisa fazer um grupo comprometido, um grupo coeso, um grupo forte, porque são competições dificílimas, teremos o estadual, teremos a Copa do Brasil, teremos o brasileiro, teremos a Sul-Americana, então a gente tem que estar forte em todas as frentes, então acho que isso é algo que felizmente é para a direção, é eles que planejam isso, e eu tenho certeza que eles são competentes o suficiente para fazer um planejamento bom, como fizeram esse ano, acredito que o Goiás atingiu seus objetivos, isso ficou muito claro, ficou muito nítido, então a gente tem que, como eu falei, o ano que vem voltar focado, determinado, que eu tenho certeza que será um ano diferente desse, mas um ano para colher bastante coisas e dar conta do recado de outras competições também. Nicolas, muitos torcedores colocando que depois de alcançar o objetivo, poderia ter acontecido uma acomodação por parte do elenco, porque o objetivo tinha sido alcançado, e você é um jogador dos mais respeitados, mais queridos pelo torcedor do Goiás, o que você diria para o torcedor que pensa dessa forma, que houve uma acomodação após alcançar o primeiro objetivo, que era a permanência? Não, eu acho que não houve uma acomodação, a gente pegou São Paulo na última rodada, penúltima Fluminense, se não me engano pegamos antes do Juventude, pegamos o Atlético Paranense, então equipes fortes, como eu falei, dentro de casa a gente tem que fazer o nosso trabalho, o Goiás é grande também, a gente não fez uma campanha dessas no Brasileiro à toa, como eu falei, o último resultado não reflete o nosso trabalho, mas infelizmente aconteceram os resultados, a gente teria que estar um pouco mais preparado e não aconteceu, faz parte, obviamente que a gente não fica feliz, nada, nada, nem um pouco, ficamos felizes com o resultado de hoje, mas a gente precisa salientar e valorizar a temporada. Ô Nicolas, rapidinho, uma pergunta polêmica, quem ganha a Copa do Mundo? Brasil, Brasil, Brasil. Vamos, eu acho que dos anos, das últimas Copas a gente está mais confiante, mais motivado, acho que a seleção em si, ela voltou a ter o carinho do torcedor, né, então o torcedor vai torcer bastante, vai apoiar também, eu vou estar na minha casa torcendo bastante. Obrigado, Nicolas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.